Na batida, Carabarro O máximo! Essas meninas quando chegam Bota um novo pra quebrar São as sete mulheres que acabam de chegar Seguindo de montão, agitando a multidão A casa tem sete mulheres, reagindo a confissão Vem com a gente, vem com aqueles adorados Vem dançando no Ipalo, vem curtir a noite inteira E vem chegando com aquele chameguinho Vem dançando de manzine com o rosto coladinho Carabau 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 Vem pro Baile do Alô